O grupo palestino Hamas reivindicou o atentado que resultou na morte de quatro israelenses na Cisjordânia. O ataque acontece dois dias antes da retomada das negociações de paz entre israelenses e palestinos em Washington. Os colonos israelenses, incluindo uma mulher grávida, estavam num carro que foi alvejado por franco-atiradores, perto da cidade de Hebron. Na Cisjordânia, existem dezenas de assentamentos judaicos, considerados pelo Hamas como uma invasão do território palestino. Depois de sete anos, os Estados Unidos declaram formalmente o fim da participação de tropas norte-americanas na guerra do Iraque. Um discurso feito agora há pouco no Texas, o presidente Barack Obama evitou falar em vitória e disse que agora os iraquianos são responsáveis por sua segurança. As últimas tropas de combate deixaram hoje o território iraquiano, completando 13 dias de retirada. 50 mil soldados devem permanecer no país para treinar a polícia e o exército. Cerca de 4.400 soldados americanos e mil civis morreram desde a invasão do Iraque, em 2003, no governo de George W. Bush. Obama cumpre a promessa para a retirada das tropas no Iraque, mas analistas internacionais temem que o país afunde numa guerra civil. O Brasil tem 109 áreas críticas de queimadas ao longo do território. O anúncio da situação do solo brasileiro foi feito hoje pelo Ministério do Meio Ambiente. Os casos mais graves são os de Mato Grosso, que concentra 27% das queimadas, e do Pará, que tem 26%. Depois vem Tocantins, Maranhão e Rondônia. De acordo com o Ministério, os incêndios estão concentrados na região do Cerrado, quase 70% em áreas particulares, onde a queimada ainda é utilizada no processo de cultivo e de criação de gado. O número total de focos de incêndio ainda não foi calculado, mas o Ministério já considera que houve um aumento expressivo em relação a 2008 e 2009. Chega ao fim o concurso internacional de tango de Buenos Aires. E ao contrário do ano passado, nesse ano, os vencedores são argentinos. Que ritmo caseiro que nada! O sétimo campeonato mundial de tango em Buenos Aires provou que a melodia imortalizada por Carlos Gardel e Astor Piazzolla tem alcance global. Com ares de mega evento, reuniu nas eliminatórias 400 casais de dançarinos vindos de 23 países. Na grande final, as duplas deixaram a plateia assim, paralisada. Noite de gala e de alívio. Oito mil espectadores no Luna Park foram testemunhas da reabilitação argentina. Los hermanos tinham perdido a competição do ano passado para os japoneses. E parece não ter sido sorte de principiante, não. A dupla que ficou em terceiro lugar dessa vez vem de novo lá da terra do Sol Nascente. Os dois primeiros lugares, no entanto, são dos argentinos. Os vencedores, jovens de 18 anos, levaram 5 mil dólares em prêmio cada um. E deixaram a certeza de que o tango não tem fronteiras nem idade. Jornal da Cultura fica por aqui, mas nós voltamos amanhã às 9h20, depois do horário eleitoral. Uma ótima noite para você e até lá. Jornal da Cultura